Certo, Isa, é verdade, é verdade, você tem razão. E olha, Isa, ainda aproveitando que você está aqui com a gente, né, direto da capital, aqui em Três Lagoas, o clima, assim, ó, de manhã gelado, mas aí depois do almoço já começa a esquentar. Como que está aí na capital hoje? Olha, Mari, hoje também amanheceu bem friozinho, estava até de casaco aqui, estava friozinho, com o vento bem gelado, mas agora o tempo já está aí pelos 28 graus, já está esquentando também, céu limpinho, não tem nuvem de chuva, que é uma ótima notícia para quem está aí fazendo tapete, né, não vai chover, mas o tempo está seco, então lembrando de se hidratar muito bem, tomar bastante água, principalmente esse pessoal aí que está na procissão. Tá certo, Isa, então nós estamos com ela, Isabela Duarte, direto da CBN, um abraço para você e para toda a nossa equipe aí de Campo Grande. Obrigada, tchau, tchau.